Música Eu lembro, não sei se o que se집ou 하� groceries Eu lembro o que era só de refrigerar Eu lembro o que era só de ro saisão Agora não sei se esqueça, por isso que não era o que eu falava é genético E eu vou lá em mim agora, o som lado é que eu te peguei, porque eu sou de Deus Me dá meu amor O som lado é que eu te peguei, porque eu sou de Deus é que é uma torcida pra gente me chega na minha escola eu tô entendendo que eu vou ser uma situação eu tô entendendo que é uma história eu tô entendendo que eu não estou sentado Amém. 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 O rock que joga a serra. Puxa o seu sangue, vai. Atenção, menino. Afogado do que que? Muito demais, viu? Amém. Pra machucar o coração. Assim, ó. Seu casal. Seu casal. Pelo lado. Saudade. Pego meu carro e saio pra voar. Amém. Amém. Pra não montar no rei, a minha verdade. Esquecer seu beijo e me burlar. E aí? É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. Vire pra criança. Vou pra cada dia. É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. Pra te esquecer ainda não. É meu sonho. Vire praícia não. É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho, é meu sonho 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 Obrigado